Então, será que você, como a nossa convidada, ela pode assim olhar um pouquinho na sua história e lembrar de pessoas que fizeram parte do seu dia a dia na escola, na família, que tem dislexia ou que podem ter dislexia, que muitas vezes você nem se deu conta? Ou quem sabe aí na sua casa, o seu filho, ele tem esse problema e você ainda não atentou para isso. Hoje você pode entender melhor o que é esse distúrbio e pode ajudar melhor essa criança, sua ou muitas vezes de um amigo, etc. O Cabeça pra Cima é bom por isso, porque a gente fala de um tema que não é só para a gente, ele serve para a gente ajudar também o outro e fazer essa vida ficar cada vez melhor. Então, esse distúrbio, ele tem preferência mais homens, mais mulheres? Tem alguma coisa dessa ordem? Estudos nos direcionam hoje para cada vez mais as meninas, né? O sexo feminino tem mais um maior número de dislexias. Gente, que coisa! A mulher é sempre a mais afetada. O que é isso? Eu, hein? Mas hoje os estudos atuais também direcionam só para essa questão genética mesmo. Nada que cause, Celeste, nada específico que cause a dislexia. Infelizmente, não temos ainda um remedinho, né? Não tem medicamento, não tem cura, mas tem meios que trazem uma vida melhor para essa criança, um futuro, um prognóstico bem melhor do que a gente tinha anteriormente. Perfeito. A dislexia, ela tende a piorar com o crescimento na fase adulta? Melhora, piora? Como é que ela tem alguma tendência de evolução ou não? Olha, o que eu digo é que não há negligência. Não pode negligenciar a dislexia. Desde o momento que você tem o diagnóstico, que você procura ajuda multidisciplinar, que o pai e a mãe estimulam essa criança, que verificam qual é o caminho a seguir, a tendência é ela saber lidar com a doença, a família também e viver. Viver como outra qualquer pessoa, né? Superando essa limitação. Existem outros distúrbios, outras doenças que podem ser confundidas com a dislexia? Sim, tem dificuldades específicas de aprendizagem, né? Que tem cura, que muitas vezes nesse diagnóstico diferencial ainda é muito difícil, por isso a gente trabalha muito em equipe multidisciplinar. Eu, enquanto fonoaudióloga, não dou diagnóstico de dislexia sozinha. Precisamos da psicologia, precisamos da neuropsicologia para descartar algum distúrbio ou algum outro distúrbio. Então, esse diagnóstico é muito importante. Esse caminho da terapia muda muito, de acordo com o diagnóstico da criança. Até a Esther estava falando isso, né? Que a dificuldade na sala de aula, salas muito cheias, não sei quantas crianças, 20, 30, 40 crianças numa mesma sala de aula, às vezes com um único professor. Hoje a gente tem uma tendência de acabar com as escolas especializadas, para surdos, para mudos, para isso, para vários, achar que efetivamente essa criança deve ser desenvolvida em classes comuns, o que pode ser muito bom, desde que a gente tenha especialistas, né? Desde que a gente tenha um suporte maior em sala de aula. Achar que um único professor vai dar conta de tudo e ainda cuidar dessas necessidades especiais é algo completamente absurdo, né? Não é inviável, efetivamente não é inviável, mas acho também que se os educadores, os donos de escolas, donos e tal, prestarem atenção e tiverem interesse, eles vão começar a deixar uma sala separada, mesmo para esses eventos de provas de volume, vão começar a ter um ambiente separado. Não é inviável, nem uma sala separada. É louvável trazer essas crianças para as escolas comuns, né? Mas e o preparo? Como eu falei no início da entrevista, o pedagogo, ele é o professor, ele tem toda uma estrutura acadêmica, mas são pouquíssimos que possuem uma sensibilidade de sentir a percepção, de ter aquele feeling de olhar para uma criança e diferenciar. Somos todos diferentes. Não adianta. Numa sala de aula, quantas pessoas tem aqui? É só olhar aqui, cada um tem o seu tempo de concentração, tem o seu tempo de aprendizagem. Olha, o meu tempo de aprendizagem, ele varia de 15 a 10 minutos. Mais que isso, se eu me exigir mais que isso de concentração, eu vou sofrer ou mais tarde, ou hoje mesmo, com uma dor de cabeça muito forte, ou amanhã de manhã, eu vou acordar com a mão na cabeça. Eu não tomo absolutamente nada, porque eu já sei de onde ela vem. Eu tento relaxar, eu tento sair, eu tento dar uma olhada no verde, mas e a criança? Ela não sabe de onde vem aquela dor de cabeça, eu já consigo identificar. Como enfrentar, minhas especialistas, como enfrentar a dislexia? O que eu digo é, o educador, ele precisa sempre compreender o que está acontecendo no universo dele da sala de aula. O que é diferente, olhar o diferente e tentar compreender o que está acontecendo com aquela criança. O dono de escola, ele precisa sempre investir em formação. Ele, não é porque eu já tenho um pedagogo, um profissional, que ele já está formado. A formação desse profissional tem que ser constante. Verificando uma dificuldade na criança, procurar ajuda dentro e fora da escola, orientar esses pais, tratar essa criança com uma diferença. Um exemplo, ela está o tempo inteiro falando, a Esther, dessa dificuldade de quando escuta um ruído, desfoca a atenção e que na sala de aula isso a prejudica. Então, as escolas hoje já tem a sala, muitas escolas já tem aquela sala que o aluno pode fazer a prova ali com uma atenção diferente. Isso é bacana? É bacana. Mas no dia a dia, esse educador vai ter que lidar com essa criança também de maneira diferente. Essa criança, ela não vai aprender a ler com o mesmo método da criança dita normal. Precisa estimular com figuras, precisa estimular de uma maneira diferente. E ainda indo, novamente, bato na mesma tecla, na singularidade dela. Em que tempo que ela vai aprender? Como ela falou do tempo, 10, 15 minutos. De que maneira essa criança respondeu melhor? Então, precisa também, além do estudo, da sensibilidade desse profissional. Por exemplo, esses 15 minutos que eu tenho de total concentração em sala de aula, 9 minutos e meio eu estou de olho fechado. Porque a minha visão periférica, ela me leva a enxergar a minha colega que estava atrás de mim, esmaltando a unha em silêncio, quietinha. Quando ela abriu o esmalte, a minha audição, ela me estressa. A minha audição me estressa mais que a minha visão. E quando ela abriu o vidro de esmalte, ele estava agarradinho, ele fez... Aí eu virei. Quando eu virei, ela passou primeiro no dedinho, Aí eu consegui acompanhar a sequência e achei super engraçado que ela terminou de pintar, ela fechou e colocou na bolsa. Eu falei, se é eu, tinha borrado tudo. Aí eu fiquei quieta, mas eu consegui ver ela, eu consigo alcançar a minha colega no último... Então, eu assisto à aula... Dando conta de todo o universo. Aquilo que você falou, né? Dos outros sentidos mais exacerbados. Imagina o coitado do professor, não tem como visualizar isso, não tem como descobrir essa dificuldade específica da estera ou do Y ou do X. Então, assim, essa lei da inclusão, realmente a teoria é linda, mas não preparou os profissionais para que recebessem esses alunos em sala de aula. Isso eu bato muito nas escolas e dou muito crédito aos professores. É o quanto é difícil receber esses alunos em sala de aula. Mas estamos aí para isso, eu acho que a gente... Esses programas servem para isso, a gente divulgar e trabalhar em prol dessas crianças, porque eles têm muita dá, muito, né? Têm uma vida normal a seguir. Sem dúvida. Se falou agora há pouco dos donos das escolas. Eu vou mais além. O número de escolas particulares é menor que o número de escolas públicas. que tal preparar, porque não é só na escola particular. A escola particular, a criança ainda tem uma chance maior que a escola pública. Eu venho de escola pública. Eu tive sorte, eu tive professores carinhosos. Até hoje eu tive dois professores que me confrontaram e eu agradeço imensamente o desafio que os dois me fizeram. E eles me fizeram esse desafio no momento correto. Eu já era adulta quando eles me confrontaram. E isso me deu... É o combustível que eu uso, com muito orgulho, agradeço imensamente a eles, porque aquilo que eles fizeram foi para me provar que eu sou capaz. E se eu tivesse olhado com outro olhar, eu tinha me destruído. Eu tinha desistido da minha universidade, eu tinha parado a minha vida toda. Eu me transferi de universidade porque todo dia que eu passava no corredor, tinha alguém. Nossa, que chato, né? Aí eu olhava assim... Passou um mês. Nossa, que chato que aconteceu com você, né? Aí no outro dia. Aí eu falei, não tem clima porque eu não estou doente. Eu não sou doente. Entendeu? Eu falei, não, vou para outra universidade e vou vencer. Bacana. Quer dizer, essa fala é uma fala que diz, que chama atenção para isso, né? Para o universo completo. Eu acho que você tem razão, a gente fala aqui dos donos de escola, mas a gente fala principalmente do governo. As escolas públicas são a grande maioria no nosso país e elas precisam de atenção do governo para a infraestrutura de escola, para a capacitação de professores, para a formação do ambiente escolar. E essa fala vai para cada um de nós, povo, população, no sentido de sermos também atenciosos, compreensivos, porque anormais somos todos nós, né? Cada um de nós tem a nossa anormalidade. Eu estou usando essa expressão de propósito, porque a gente gosta de dizer, né? É comum a gente falar, ah, os normais e aqueles diferentes. Somos indivíduos, como vocês têm falado aqui o tempo todo. E como indivíduos, cada um de nós tem as suas peculiaridades. O grande desafio é lidar com elas, né? E às vezes elas são mais difíceis, como a dislexia. E as pessoas são mais valorosas, que conseguem dar a volta por cima e fazer do limão uma bela limonada, né? Parabéns, Esther, parabéns. Gente, eu já tenho aqui para o nosso último intervalo. Eu vou para o intervalo e volto já já. Eu queria ver se ainda dá tempo de vocês nos dizerem quem identifica esse tipo de problema. O que é que deve fazer? Quem deve procurar? Como buscar ajuda para a questão da dislexia, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Que oِño